No Vale do Aço, a manhã desta quarta também foi marcada pelo início da operação. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até uma das rodovias mais movimentadas da região, a BR-458. Até domingo, o policiamento nas principais rodovias que cortam o Vale do Aço será constante durante a operação Corpus Christi. Diariamente serão realizadas blitzem em pontos estratégicos da região. O objetivo é levar mais segurança, diminuir o número de acidentes e intensificar as fiscalizações de combate à criminalidade. Estaremos desenvolvendo várias ações com foco principal em segurança pública e transmitir segurança, sensação de segurança a todos os usuários da via. Em um segundo momento, estaremos desenvolvendo as nossas expertise, que é a questão da fiscalização rodoviária e também na parte do policiamento especializado de meio ambiente, a parte de crimes, de fauna, de flora. Mas a polícia também está de olho nas infrações de trânsito. Os motoristas que trafegam precisam ter bastante atenção. Durante a operação, documentos do condutor e do veículo são checados. O estado de conservação do carro ou moto é verificado e o comportamento do motorista na via pode chamar a atenção da polícia. Estaremos atentos a todo tipo de infração que possa a via ser praticada pelos condutores, infrações que podem levar a vítimas fatais e também a sequelados graves. Estaremos atentos às faltas de atenção, que é um dos principais causadores dos sinistros. Também as ultrapassagens forçadas e proibidas, a questão do uso e manuseio de celular na condução de veículo automotor. Na região do Vale do Aço, a operação será realizada em 10 pontos diferentes e conta com 50 policiais militares. Desta vez, a operação ganha o reforço da Polícia Militar de Meio Ambiente. A gente está intensificando, nesse momento, todas as nossas equipes, não tem todo o pessoal que fica no administrativo, está nas ruas. Então, a gente está intensificando, além das rodovias, também nas vias vicinais e zonas rurais. Principalmente, atendendo aquele cidadão do campo, gerando, levando segurança para aquela comunidade rural.